O caso que chamou muita atenção ontem foi uma situação que a gente mostrou aqui no nosso SCN. A Paulo Miller já está chegando. Vocês que nos acompanham devem lembrar que a gente estava falando sobre a instalação da iluminação cênica na ponte Ercílio Luz, quando a gente percebeu um erro grave na comunicação da obra. O Paulo está lá de volta e relembra o caso para a gente e traz as atualizações. Fala, Paulo Miller, você está no mesmo local de ontem, né? Estou no mesmo local, viu, Márcia? Ontem até a gente riu sobre essa situação, né? Eu até publiquei, eu estava comentando contigo hoje no camarim, né, Márcia? Eu publiquei no Instagram, no Stories, a placa de ontem, né? Para ver se as pessoas encontravam o erro nessa placa. Você acredita, Márcia, que algumas pessoas não acharam o erro na placa, mas a gente tem imagens da placa que estava aqui ontem, que a gente mostrou, né? O erro estava na grafia da ponte Ercílio Luz, né? Rebatizaram ela no que estava escrito lá, em vez de ponte Ercílio Luz, né? Em homenagem ao ex-governador Ercílio Luz, né? Que teve a ideia de trazer a ponte Ercílio Luz aqui para Florianópolis. Estava ponte Ercílio Luiz. Um erro de grafia aí extremamente grave, né? E até por conta das revisões que, teoricamente, né? A gente acha que esse material deveria passar, né? Quem dá a ordem de serviço lá para poder executar a confecção da placa. E depois, quando você recebe a placa, pelo menos você na iniciativa privada, né? Você vai lá e confere para ver se estava tudo ok e, ao que tudo indica, não foi conferido, né? Se estava tudo ok e a placa veio com o nome errado, Ponte Ercílio Luiz. Deixa eu pedir para o Claudionir, que está aqui comigo agora, Márcia, mostrar ao vivo aqui, porque o governo do estado ou a empresa que está executando a obra aqui, a gente não tem essa informação de quem foi ainda, né? Mas retirou a placa daqui, provavelmente, para consertar a grafia, viu? Então, menos mal que retiraram daqui e a placa deve voltar aí com a grafia correta, com o nome correto da ponte, que é Ponte Ercílio Luiz, que foi batizada em homenagem ao ex-governador Ercílio Luiz, que foi o idealizador, né? De trazer a ponte, essa ponte Pencil aqui, que é uma das, acho que é a única aqui do mundo ainda em atividade, cidade ainda e foi restaurada, né? Teve todo o embrólio envolvendo a ponte com dinheiro público, mas ela está aí hoje, é um equipamento turístico importantíssimo para Santa Catarina, para a mobilidade urbana aqui de Florianópolis e que não merece ter na placa de uma obra que está ainda em execução aqui, que é a iluminação cênica, né? Que deve ficar pronta até julho, né? Investimento de quase nove milhões de reais e ter o nome errado na placa aí da ponte. Menos mal que tiraram a placa daqui, viu, Márcia? Quando a placa voltar para cá, a gente vai voltar também aqui a esse local para ver se ela vai estar certinho aí com o nome, né, do ex-governador e o nome correto da ponte, que é Ponte Ercílio Luz e não Luiz, Márcia. Paulo Miller, eu vou acrescentar mais uma informação. Eu sei sim quem que mandou tirar a placa. Foi o secretário Ricardo Grando, secretário estadual de infraestrutura. Ele ficou indignadíssimo e mandou tirar a placa, mandou consertar e quando a placa voltar, pode ter certeza que ela vai voltar com o nome correto. Claro, a gente vai continuar acompanhando e dividindo aqui com o telespectador. Agora vamos falar sobre outro assunto, série IC.